Segundo o levantamento da Serasa, 70 milhões de brasileiros estão endividados, pessoal. O programa Desenrola Brasil, na renegociação de dívidas, já fechou mais de 900 mil acordos em todo o país. Aqui no DF, muita gente já conseguiu aí se desenrolar um pouquinho também, né? E a maior parte das dívidas renegociadas diz respeito ao maior vilão. Sabe qual é? O cartão de crédito. Mãe de quatro filhos, a Ana Cristina trabalha como catadora de materiais recicláveis. O dinheiro que recebe, mal dá para pagar o básico. O dinheiro mesmo que eu pego, né? Só é para comprar comida para os meus filhos, né? Aí tem vez que vem uma doação para mim, eu pego uma cesta, né? Tiro a cesta, né? Para mim, né? E vou levando a vida mesmo. Ao longo dos anos, as dívidas se acumularam e a moradora da cidade estrutural deve, hoje, cerca de 4 mil reais. Tem vezes que eu nem duro. Assim como ela, 70 milhões de brasileiros estão endividados, segundo apontou um levantamento da Serasa. Para tentar mudar esse cenário, o governo federal lançou na última semana um programa emergencial de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. De lá para cá, mais de 900 mil acordos já foram feitos em todo o país. Esses acordos e esta procura significam que o brasileiro realmente está em busca de quitar os seus débitos, colocar as suas contas em dia e procurar o melhor valor para renegociar essa dívida. A maior parte das dívidas renegociadas diz respeito aos cartões de crédito, como explica a porta-voz da Serasa, que atua como intermediária entre credores e consumidores. Em seguida, aos bancos, nós temos os utilities, que são as contas básicas do dia a dia, como água, luz e gás. Em seguida, temos a questão do varejo e telefonia. Uma questão importante é que o cartão de crédito teve uma mudança no seu comportamento de consumo. Antes, ele era utilizado para contas maiores, como, por exemplo, a compra de um sofá, uma geladeira, um valor alto que precisava ser parcelado em 10, 12 vezes. Hoje, o cartão de crédito está sendo utilizado para contas básicas com gasolina, farmácia e mercado. Então, o acúmulo das contas básicas mais essa parcela faz com que o cartão de crédito tenha uma fatura alta e o consumidor acabe realmente com um valor acima do que ele consegue pagar dentro do mês. Só que antes mesmo do início do programa, o Distrito Federal já havia registrado um aumento no índice de acordos firmados para a quitação de dívidas. Em maio, 12 mil pessoas conseguiram renegociar na capital federal. Já no mês seguinte, foram 12.715 negociações. Além disso, o valor médio devido, segundo a Serasa, foi de R$ 1.300. O desemprego, a inflação, a alta dos juros são impactantes na vida deste consumidor que está em inadimplência. Então, tem realmente um impacto na sua vida financeira e, neste momento que a inadimplência cai pela primeira vez depois de muito tempo, nos mostra que já existe uma reorganização financeira, uma busca pela educação financeira e a gestão deste orçamento mensal. Então, é um sinal de esperança que o consumidor realmente está conseguindo sair do vermelho, limpar o seu nome e, como consequência, ir atrás de novos sonhos. Esperança que se mantém viva no coração da Ana. Se Deus me desse mais, é porque eu fiz a minha casa, não terminei, entendeu? E eu queria fazer os quatro meses, sim, né? Meu sonho é terminar de arrumar a minha casa, né? Tá aí, né? Você viu? Depois de meia da Ana, a gente desenrola o Brasil, esse programa que vem ajudando as pessoas também, claro, a conseguir limpar o nome, conseguir se organizar. E o cartão de crédito, com certeza, é um grande vilão, né? Não deixe de procurar a sua agência bancária, o seu gerente, converse, veja as possibilidades. O que é importantíssimo pra muita gente conseguir organizar a casa, pra conseguir também, claro, sonhar, pensar lá na frente. Então, não deixe mesmo de procurar a agência. Mas olha, recado importante, porque aconteceu comigo, hein? Tome cuidado com o golpe. Tome cuidado com o mensagem em dia dizendo aqui, ó, link nesse número, acione esse link. Porque agora, claro que tem de golpista se aproveitando pra aplicar golpes envolvendo aí redes sociais, mensagens, claro, utilizando o nome do programa. Então, tome cuidado, porque tem muito golpe sendo aplicado na praça também. Mas não deixe de procurar a sua agência bancária.